Fala rapaziada, é o seguinte mano, pra quem não tá entendendo nada Nós, os Caçadores de Lenda Elite Estamos passando uma temporada No Rio de Janeiro Bom, até o Bruno já virou vascaíno Tá ligado, viu Roma? Olha lá o Roma, a camisa do Vasco O Lomba não comprou o homem que não servia E o Kulk que não foi no jogo Não deixaram entrar, disse assim que o limite dos feios Já tava esgotado Seu Kulk, você acha que eu vou lá virar Vasco, rapaz? Se eu for turquista, como é? Eu acho que eu ia lá vir Flamengo Bom, Vambi, é o seguinte, mano, vocês viram que a gente tá Procurando lendas, eu quero que vocês vão lá no canal do Elite Acompanhe, né? A gente tá procurando lendas, isso vai ser umas bem cabulosas Só que é o seguinte, a gente tirou hoje um dia pra turistar Isso, mano? Um dia de chuva, mano É que também o Rio de Janeiro é muito grande O lado que a gente tá hospedado Não tá chumendo É, mano, tem que cuidar Bom, galera, a gente não consegue às vezes filmar tudo O que a gente quer A gente tá indo no Cristo A gente tá indo no Cristo E a gente foi passar ali Tem uma comunidade E aí ficam os caras vendendo bilhete e tal E dando mais informação O Bruno levou os caras tudo de arrasto Os caras entrando no carro Ô, 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 ô Os caras... O que foi? Eu achei que era arrasto Eu também não, eu não sei Eu fiquei em joque Mas aí eu já menti Qual é, mané? Os caras sabiam que eu era carioca, tá ligado? Mas bom, não é você, seu desgraçado Bom, galera, é o seguinte A gente vai conhecer O Cristo Redentor Que não é maior que o Cristo de Balneário, né, Lombor? Ah, para, amor Não é maior Eu gosto bem mais top Mas é isso aí Quando a gente chegar lá em cima Eu volto com vocês Fechou? Vai, toca de linguiça Toca de linguiça Aí, rapaziada A gente chegou num ponto aqui Que aqui o carro não sobe mais Se o Bruno teve que guardar o carro, né Será que não é o seguinte Que vai ficar lá em cima? Mano, eu não sei Ali, ó Ali os caras falaram que Ó, o Bruno É mandando descapaciente na maré Os caras Rapaziada, é o seguinte, mano A gente veio aqui no Cristo Redentor, tá ligado? Mas os caras nem para construir um ventilador Para jogar a nuvem O Cristo está no meio da nuvem Não dá para tirar foto Vamos ter que sair fora Explica a situação Pô, cara Aí é um velho muito disputado É, os seguidores nossos já fazem a cara, né? Pô, e é legal Tipo, a gente vem aqui para o Rio E tem uma galera A gente tirou várias fotos, tá ligado? Mas é massa quando o cara vê Né, o nosso trampo, né, mano? Meu Deus Eu estou aqui Claro, mano Os caras andam aí, ó Os caras ligeiros Os caras ligeiros E eu fico mais feliz ainda, mano De ver um vascaim que nem eu, assim Tá ligado? Criativa É uma amiguixa, rapaz É, agora é, tá falando que era um vascaim, né? Cai fora Mas é nóis, pai Tamo junto, mano Bom trabalho Carlos Carlos O vascaim é o Carlos Vascaim é o Carlos, mano É, isso aí Valeu, dá força Ainda dá força Ainda? Aí, ó Valeu, rapaziada Mano, é isso aí Brincadeiras à parte Não deu para a gente ver o Cristo Infelizmente Mas eu tenho o Cristo Luz lá embora ali também Que é a mesma coisa Mas a parada é o seguinte A gente está indo para onde agora? Para o aquário Para o aquário Tomar um banho agora Você vai ver o pirarucu Mas não o meu, viado Sai fora Meu, a única coisa que você vai ver é a moreia Moreia você vai ver Fala aí É, é Vascaim não, também? Eu não, sou flamenguí Deus que me livre É, ó Não, é tudo flamenguí isso aqui Mas tem bastante coisa caindo, mano Mas é isso aí, rapaziada Não deu para a gente ver o Cristo Moro lá perto do São Januário Moro na barreira ali? Moro lá Aí, na barreira do mar Fui lá ontem, assistimos o jogo, ó Sim Bramíssimo, estava lotado, né? Mano, você sabe o que eu vou falar para ti? O Vasco não merece a torcida que ele tem, mano É, não merece não, mano Tá ligado? Está melhor, está na situação Mas vai melhorar Vai melhorar, se Deus quiser Rapaziada, partiu para o aquário A gente vai fazer um teletransporte Diretamente para o aquário aqui no Rio de Janeiro Hã? Estou fazendo torcida de São Paulo, mano Que torcida que é? Na Erle Sai fora Sai fora Fala rapaziada Eu tenho uma super novidade para passar para vocês Sobre a Blaze Lembrando que a Blaze é só para maior de 18 anos Se você não tem 18 anos Você não pode operar aqui E lembrando você também de usar o meu cupom Meu código que está aqui abaixo Você usando o meu código Você vai poder estar ganhando um bônus de boas-vindas Aqui na Blaze De até mil reais Ou umas 40 rodadas grátis Em qualquer um dos jogos originais aqui da Blaze, mano E fica comigo até o final Que eu tenho muitas novidades Que você vai se interessar Vem comigo Bom, família Já estamos aqui na minha conta real Estou operando com dois mil reais aproximadamente Que é uma grana que eu sempre deixo, galera Para o meu entretenimento aqui, tá? Então, não vai fazer assim Não vai meter o lucro Não vai botar o dinheiro do aluguel Da comida Da prestação do carro Mas é o que sobrar Para você poder render esse dinheiro E ganhar muito mais, entendeu? Tem perigo de perca? Tem Então vai com calma Vai bem tranquilo Que nem eu botar aqui agora Vem comigo para a minha conta real E uma das novidades está aqui No depósito Porque a Blaze agora liberou para vocês O depósito mínimo de um real, mano É isso mesmo Com apenas um real Você vai poder estar se divertindo com sua família E quem sabe levar aquela boa grana tão esperada Depósito mínimo de um real Bom, aqui nós temos o Pix O PicPay Os cartões Visa Mastercard Transferência bancária Eu faço e surpreendico para vocês o Pix E hoje O papai aqui vai de Crash É, mano, ó Vamos de Crash aqui E como funciona o Crash? É muito fácil O Crash, galera É um gráfico, ó Que ele vai subir, 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 subir Subir A única coisa que você tem que fazer É retirar Ou seja, clicar o botão uma vez Você já sai com a sua grana Antes de Crash Ou seja, o gráfico vai subir, subir, subir Antes de estourar o gráfico Você tem que sair Com apenas um clique no botão Entendeu? Bom, eu vou botar aqui, ó R$500,00 aqui Para mostrar para vocês Ó, R$500,00 aqui Na próxima rodada Eu já estarei Ó, já começou a próxima rodada Eu já estarei Aqui no vermelhinho Aqui, galera Você vê o seu lucro Então quando tiver bom para você Você sai Entendeu? A única coisa que eu tenho que fazer É um clique Antes de crashar esse gráfico É muito fácil, mano Ó Vou deixar subir mais um pouco Vou deixar Vou tentar dobrar, mano Ó Já dobrei, papai Já dobrei, ó Vou clicar agora, ó Cliquei Ó R$1.185,00 diretamente Para a minha conta Lá em cima, galera Bom, galera É isso aí Vocês viram como é muito fácil? É muito fácil Outra novidade que eu tenho para vocês É que a Blaze Ela tem agora suporte 24 horas por dia Ou seja Qualquer horário do dia A qualquer momento do seu dia Se der qualquer probleminha Você reporta para ele Que eles vão estar resolvendo o seu problema Mano Vocês viram o tanto de novidade Que a Blaze está trazendo para vocês? Então, mano Não perca tempo Vem agora você para a Blaze Ó Usa meu cupom Para ganhar aquele bônus maroto Porque você não vai se arrepender Fechou? Lembrando que é só para maior de 18 anos Até o próximo, galera É, rapaziada Acabamos de chegar aqui no aquário do Rio de Janeiro Nós vamos entrar Esse bagulho fumega lá Olha aí O tamanho do esqueleto da baleia Vamos que vá É, rapaziada Estamos aqui no aquário já Escuro para cá Você tem que ficar com o meu Olha o tamanho da lagosta Caraca Olha o cavaleiro Lagostinho Lagostinho Olha lá, olha o engui A moreia Tá vendo lá? Olha o tamanho da bicha Olha lá, cara Vem na bucona Bate também, galera Aqui, ó É, esse aí é um tubarão, pô Olha aqui, ó Obrigada Ok, marcador Esses bichos aí são os vadios, Viado Tá simpatizando com a morena? Ah, ela viu que eu tô fazendo Olha lá, tá de pé pra você É verdade Olha aí, parece um pokémon, Viado Parece moto Ó, ó Parece moto Ah Parece moto, mas não tá Parece, hein, Tati Os caras fazem papelão e... Bate no vidro pra ver se você se mete Brincadeira Tubarão, o quê? Tubarão, porco Tubarão, porco Viado, tubarão, tá em estátuas O tubaranhário fala que tem tubarãozinho desse Ah, é Vai, filho, lá nós temos ataque que tem tubarão na praia Tubarãozinho Tô dizendo que os peixes esses aí parecem igual Olha o tanto que tem Você não tem oito filhos, caralho Olha lá Nosso filho aqui Você abusou com a seu filha já, é mesmo? As filhas Ah, deve ser mesmo Se fosse Não vou pagar a pensão Ah, é Nem tem pra pagar a pensão E outra coisa Vai ver se a minha filha nasceu com esses dentes de serrote aí Não tem, tem Ah, não, não tem Quem não tem, é as tuas Galera, olha o tamanho desse aquário É o tamanho desse Hã? É o tamanho desse tamanho? Tem É o mar, lá E aí, rapaziada, aqui é a parte do túnel, ó Olha, olha Olha, olha Bom, rapaziada, é o seguinte, mano Infelizmente o nosso passeio Teve que acabar, tava um pouco mais cedo Na verdade não é passeio A gente veio pro Elite, só que como a gente gravou Alguns vídeos, a gente pensou, ah, vamos conhecer Um pouco mais do Rio de Janeiro Infelizmente o Rio de Janeiro não é como A minha cidade, ou talvez a cidade De você que tá assistindo, o Rio de Janeiro tem Muitos problemas, né, cara E é o seguinte, pra quem não sabe Tá acontecendo uma guerra aqui no Rio de Janeiro Até tá rolando alguns vídeos Na internet, esse é um deles Vocês viram? Veio Força Nacional Veio Polícia Federal de outras cidades Veio muita polícia e tá tendo uma guerra, né Infelizmente mataram as pessoas enganadas Aí algo assim E os caras tão... Mataram também as pessoas que mataram as pessoas enganadas E tá dando um rolo do caramba Infelizmente a gente não tem como entrar em alguns lugares Do Rio de Janeiro Até lugares que são centro Linhas que são centro Avenidas A gente não poderia passar, né, Lomba? Que tá perigoso A bala tá voando, né Agora eu posso falar Porque a gente já tá se arrumando pra ir embora, galera Vou falar até mesmo por questão de segurança nossa Por a gente ser pessoas públicas Agora eu vou falar Nós estamos aqui em Nova Iguaçu, né Nova Iguaçu A gente tá bem no pé de uma comunidade A gente respeita Tem muita gente boa Tem muita gente que... Eu só tô informando vocês o que tá acontecendo Por que que eu parei o vlog do nada Ali no aquário A gente ia fazer mais algumas visitas A gente ia numa comunidade chamada Santa Marta Que é pacificada, né Que lá onde que foi O Snip Dog fez essa foto aí, ó A gente ia lá A gente tinha outros lugares pra ir Na Tijuca Que é essa outra imagem É onde que saiu num clipe do Snip Dog também E a gente queria conhecer vários outros lugares ali Infelizmente até ali em Copacabana A gente foi No vídeo passado eu mostrei Não tá seguro, entendeu? Não tá seguro Porque um tiro de fuzil não é 300 metros, né O que ele percorre ali É alguns quilômetros Infelizmente tá tendo essa guerra E aqui no Rio a gente tem que se preocupar com muita coisa, mano Muita coisa mesmo A gente... Ô Lomba, lembrando que a gente conseguiu assistir o jogo do Vasco Só... É lendo aqui, ô Lúcio O policiais federais prenderam na noite desta quarta-feira 26 homens apontados como chefe do comércio de drogas Em parte do complexo da Maré Na zona norte da cidade do Rio de Janeiro Ele foi preso em condomínio na Avenida Germânio Dantes Em Jacaré Paguada Aí aqui diz aqui, ó O bandido que teria sido levado ao local ontem mesmo por um aliado Estava sem carro Estava sem carro na garagem O condomínio tal, tal, tal Menor P Seria líder de uma quadrilha formada por 200 homens Que movimenta cerca de 2 milhões por semana Ele também é acusado de ter agredido o jogador de futebol Bernardo do Vasco Por o envolvimento do atleta com o Daiane Rodrigues Que seria a namorada número 1 do traficante Que bagulho louco, né, mano Então, tipo assim, não é do jeito que a gente imagina que seja, né A gente vem aqui pra passear, pra gravar lendas Lembrando que a gente também fez poucas lendas aqui no Rio de Janeiro Até por isso, galera, até por isso Onde eu tava falando com um rapaz aqui Atrás aqui tem a comunidade Vou mostrar até aqui pra vocês na janela E tem um trilho de trem Passando trilho de trem ali Tua vida já não tá mais segura nas tuas mãos, entendeu? Tá na mão de Deus E, infelizmente, a gente foi pra outros lugares também A gente foi procurar algumas lendas Belfort Rocha, alguns lugares aqui E a gente caiu em comunidades sem a gente saber Infelizmente o GPS joga você Aqui no Rio de Janeiro é assim, mano Simplesmente você tá andando numa avenida movimentada Uma avenida tranquila Do nada Do GPS, né Do nada Você cai numa comunidade E você pode morrer enganado Entendeu? Os caras podem achar que é miliciano Podem achar que tá querendo invadir a comunidade Pode achar que a polícia é disfarçada Não é fácil Eu queria Quem é daqui, os moradores, o pessoal do hotel Já não, vocês são loucos Não, pelo amor Não vai em tal lugar, não vai ali Nossa, em São Paulo tem passado por ali Mas vai criando medo Vai criando medo da gente A gente veio com a mente aberta Nós queríamos até ir ontem na favela da Rocinha Na favela da Rocinha Eu até entrei Tentei entrar em contato com aquele Youtuber de lá Que é o Rock Cria Tá, eu tenho no Instagram Tentei entrar pra gente Que ir lá conhecer lá A Rocinha que eu queria ver, tá ligado? Mas infelizmente Não é do jeito que a gente quer, né Aí, daí A gente chega num posto A gente vai trocar uma ideia Pedir uma informação Tudo não dá pra boa Não é nós Que não queremos Não é nós Ah, vocês estão com medinho Então vocês falam Não é, cara A gente vem com a mente aberta De conhecer muito lugar O maior número possível do lugar Só tem A cada dia que a gente ficou aqui Mais gente se apavorou nós, cara E outra coisa A gente Eu quero agradecer Os inscritos Os seguidores, né Aqui do Rio de Janeiro Porque não foi um Não foi dois Foi vários Muita gente Veio onde a gente tava Até pegava um storezinho Isso é um erro da gente Às vezes também, né Mas aí a gente faz um storezinho No lugar e fica lá Já palma de gente Legal pra caramba Mas só que como pode vir Pessoa boa Pode vir pessoa ruim, entendeu E daí é o seguinte Apareceu bastante seguidores Até eu me lembro bem De uma senhora Que o filho dela Não tava na ocasião Ela me encontrou ali Copacabana Ela falou Pô, o que você tá fazendo aqui? Daí eu falei Ah, eu tô gravando Trabalhando, aquela coisa Daí ela falou assim Pô, tu e essa corrente E não sei o que Eu falei Ah, semana passada Eu fui assaltado Olha como é que tava o pescoço Os caras arrancaram A corrente dela tava com o pescoço Tudo roxo Tava aí logo nessa ocasião Os meninos tavam na água E é isso aí, mano Entendeu A gente queria gravar Muito mais coisa pra vocês Infelizmente Não dá A gente vai embora hoje A gente chegou segunda-feira Ficamos cerca de 4, 5 dias Teve lugares que tava programado Pra nós gravar Tudo longe aqui no Rio Sim Então teve lugares Quando a gente tava chegando Próximo do local Que a gente tinha que adentrar Pra ir até o ponto de gravação Tava bloqueado Com a polícia A operação que os caras Tão fazendo aqui É muito grande Vocês tão vendo as imagens Enquanto eu tô falando aí E é isso, mano Eu queria ficar um pouco mais No Rio de Janeiro Todo mundo sabe que eu sou vascaíno Você vinha no estádio do Vasco O Vasco tem uma vitória De cima do Fortaleza Fiquei bem feliz Tem algumas fotos aí Que eu botei no Instagram E fiquei bem felizão E, mano Infelizmente também Ali onde o Vasco Se adentra Que fica É o estádio do Vasco É lá no Queiro É uma comunidade Se chama Barreira do Vasco Não é também Não é muito sincero Do Vasco Mas, né Eu não tenho problema nenhum Com a comunidade Tranquilo e tal Mas é que Como eu falei O pessoal daqui mesmo Os moradores Não sei o que eu falei É real Não é, mano Não é É que é o seguinte, mano O pessoal daqui Falou pra nós O pessoal do hotel O pessoal que a gente Contar convivendo Aqui no Rio de Janeiro Até o nosso guia Na verdade falou Que é o seguinte Mas a gente São pessoas públicas Todo mundo sabe ali Que o Boto Tem um milhão e pouco No YouTube Com o Bruno Barreto Tem um milhão e pouco O Roma tem dois Instagram O menor de nós aqui O menor de nós aqui Tem 50 mil no YouTube E 50 mil no Instagram Que não é pouco Imagina, 50 mil pessoas Certo? Então todo mundo sabe Que a gente tem pessoas Que são agenciadas Por outras pessoas Tem o Renato Por trás disso aí E os caras mesmo falaram Mano, é o seguinte Se pessoa que quer dinheiro Quer incomodar Chegar, pode pegar vocês Sequestrar vocês E pedir um pincel pro Renato Eu não ia falar Mas é isso que falaram pra nós Muita gente falou disso Muita gente falou pra nós Se cuide Não saia Não vão pra esse lugar Só que eu falei O problema é que aqui no Rio de Janeiro Você tá numa avenida tranquila De repente o GPS te joga Numa comunidade Como aconteceu com nós Não tem um problema nenhum Em quem mora em comunidade Tanto que a gente também Veio de baixo Lá em Morneário também Não é comunidade que nem aqui A gente fala que é quebrada A gente veio de baixo também É, mas inclusive Numa dessas saídas Porque a gente tá no hotel Que aqui não tem almoço Então a gente tem que tá saindo Sim Pra comer E aconteceu que a gente Comer na comunidade Sim, na comunidade E nós está lá comendo Chega um rapaz Que é inscrito Começou a trocar ideia Ficou feliz Daí a gente tá ali De repente ele já se preocupou O que vocês estão fazendo aqui Cara, vocês vão botar aqui Ele já vou Fala como é que eu fiquei Mano, o outro ficou em choque Ele pensou Primeiro ele chegou Ô legal, cara Conheceu vocês pessoalmente Pra não sei o que Ô legal, cara De repente O que vocês estão fazendo aqui Cara Essa área aqui é controlada Por miliciano Isso aí Esse aqui é policial corrupto Os caras se souber Que vocês estão aqui Vai vir um carro Vai pegar vocês Vai sequestrar E o Bruno não queria ir até Porque eu não queria ficar Eu falei Não vamos Daí eu vou Vou de Uber Daí acabou Muita todo mundo Não é a gente Que tá com Ai Eu tô se desfazendo É Tem o próprio pessoal Da comunidade Não E acontece Já vi Acontecer muito Até em jornal A gente vê Entendeu Mas eu tô levando Uma imagem legal Do Rio de Janeiro Tô levando lembranças Pra minha família Gostei muito Pra mim o melhor dia Foi o dia do Estádio do Vasco Estádio do Vasco Até lá a gente foi reconhecida Até lá a gente foi reconhecida E mano É isso aí Infelizmente Não é nada do jeito Que a gente quer Tá em guerra O Rio de Janeiro A gente não pode fazer nada Infelizmente Quem mora aqui Sabe que é assim Quero agradecer Todos os inscritos Que vieram a mim Que mandaram mensagem Que me alertaram Que me avisaram É isso mano E vocês sabem Que pode acontecer Qualquer coisa É É que nem o cara Do hotel Falou pra mim Você tá louco E ali A gente foi Sabe aonde Posso falar A gente sem querer Entrou no chatubal É E a gente tá embaixo Aqui ó Tem uma outra comunidade Não vai pegar muito Do nosso quarto É um pedacinho Lá do quarto Do Bruno Pega mais Mas eu vou abrir Aqui pra vocês Vem que Pega só um pedacinho Aqui ó Que é um pedacinho Pra cá O morro é tomado Tá ligado Lá do quarto Do Bruno Dá pra fazer melhor não Só pega no finalzinho Só pega no finalzinho É isso aí mano É isso aí Que eu queria falar pra vocês Porque a gente tava Do nada no aquário Vocês vão ver o vlog Ué Acabou Do nada E foi isso que aconteceu Fechou? É isso aí Até o próximo vídeo Voltando pra Londrina Ver nossa família É Até o próximo vídeo aí Valeu galera Tamo junto É né papai Tchau 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 Obrigado.